É amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Louca Bata, o CD mais diferente do carnaval Louca Bata, o CD dos paredões É amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Eu não sei o que fazer quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar, por isso eu te peço Meu amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Ô, 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 ô Empurrando qualidade Então cabeça ao vivo Assim é Pé Toss Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar Por isso eu te peço, meu amor Baby, não vá, não vá, por favor É amor Baby, não vá, não vá, por favor Louca Bata Você tem mais diferente do carnaval Alô Neto Guedes Tamo junto parceira, nós Tem a rota hein, tem a rota hein O paredão vai balançar, balançar Lazy Son Galera do Lazy Son, tamo junto hein Ó o Louca Bels ao vivo Louca Bata Son Ele é o C10, empurrando qualidade Eu avistei o amoreno alurado olho azul Eu chamei logo as ruas pra curtir na zona azul Eu comprei o energético pra ficar suçu Tchananana, 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 a onda agora é fazer o L no Lazy Son Tchananana, 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 tchananana Louca Bels ao vivo hein, o paredão vai balançar Só, 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 Louca Bata O CD mais diferente do carnaval Lazy Son Galera do Lazy Son, tamo junto Salve o cabelo E comi assim, show Eu avistei o amoreno alurado olho azul Eu chamei logo as ruas pra curtir na zona azul Ele é o CBS, empurrando qualidade E comi pra ficar suçu Tchananana, 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 a onda agora é fazer o L no Lazy Son Tchananana, olha o palestre O paredão vai balançar Louca Bels Louca Bels É o CD mais diferente do Brasil Rony Bels O caminho é esse hein Louviches Apronta o jet Oi Luan Salve o cabelo O CD mais diferente Essa é a nossa hein O paredão vai balançar E é o CBS, empurrando qualidade Ela me deu vaco no whatsapp Fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaco no whatsapp Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dava com tua beca tá sentando Enquanto tu me dava com tua beca tá sentando Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, venha amor Bota amor, empurra-me Paredão de sonar Bota amor, venha amor Bota amor, empurra-me Calma amor, venha amor Bota amor, empurra-me Calma amor, venha amor A melhor consultoria e a poxa O paredão do chinês O CD é mais diferente do carnaval, papai Ó o Luca Berras Ao vivo Ela me deu o vácuo do WhatsApp E fiquei em casa só lamenta Ela me deu o vácuo do WhatsApp E fiquei em casa só lamenta Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá sentando Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá sentando Sentando, chegando E eu só lamentando Sentando, chegando E eu só lamentando Calma amor, vem amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, vem amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, vem amor Bota amor, empurra a mão Vem amor, bota amor, empurra a mão Ei, liga teu paredão, liga Se não tocar o Luca Berras Deixa, vai Diferente não Swing não Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-um Ô Luca Bellos, vou ceder mais diferente O válido vai balançar, balançar, balançar Ele é os CDs, empurrando qualidade Quando ela chega, balança e estremece Seu sorriso lindo, faceiro no meio Quando ela chega, balança e estremece Seu sorriso lindo, faceiro no meio Da fute não É desse florinha Florinha O cabeça ao vivo Ah sim, é verdade A empresa que mais classe no Brasil Ô Nilcinho GT Eu sei o GT O CD mais diferente do carnaval Quando ela chega, balança e estremece Seu sorriso lindo, faceiro no meio Da motina Ele é os CDs, empurrando qualidade Eu tô indo sempre da vacina no meio Da motina Lourinha 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 Veste cheiro, viu papai Rasga papai Seu no cabelo mais diferente do carnaval Loucambada Abraça a galera do Caoma, tamo junto hein Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estarás ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estarás ao lembrar-te o amor Que um dia não soube Loucambada A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estarás ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estarás ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estarás ao lembrar-te o prosperous A melhor consultor em apostas esportivas do Brasil E o Lucas Besta lá É boa demais, papai DJ, é maluco, olha o sucesso Tamo junto, DJ Assim ó Louca Bata Ele é o CDS, empurrando qualidade Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no cabelo, é o que vem? Ou o carnaval, é diferente Bate palma, vai me chapudinha Bate palma, bate palma, vai me chapudinha Não nivela Bate palma, vai me chapudinha Bate palma, vai me chapudinha Bate palma, vai me chapudinha É bom demais É bom demais Ele é o CDS, empurrando qualidade Chama a mão da clara Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma, vai me chapudinha Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar assim Bate palma, vai me chapudinha Bate palma, vai me chapudinha Bate palma, vai me chapudinha Faz uma nivela Bate palma, vai me chapudinha Bate palma, vai me chapudinha E só tu gritou Vai passando o carro no ovo Ovo é bom, ovo é gostoso Ai papai Ouça, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Ouça, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Ele é o CBS Empurrando qualidade Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Um abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica fecou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica fecou Quem foi, vai, vai, vai Que foi, vai, vai, vai Ouça, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Ouça, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Ele é o CBS Empurrando qualidade Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Um abrigo Toda vez que você sai O mundo se desfaz Quem fica fecou Quem fica fecou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se desfaz Quem fica fecou Quem foi, vai, vai, vai Ai, foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Ai, quem foi, vai, vai Show! O meu desafio Era andar sozinho Esperar o tempo Nosso destino Não olhar pra trás Esperar a paz Que não me traz A ausência do seu olhar Traz as asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh, meu Deus, me tá de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barra Eu te entendo agora Por favor, me ensine como um guarda Show! O paredão vai balançar Loucampada Ei, senhor! Lauro Pé de Frota O melhor traversinho E Miguel CBR Empurrando Qualidade Traz as asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh, meu Deus e traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Oh, meu Deus e traz de volta essa menina Eu te entendo agora Por favor, me ensine como guarda Meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 meu amor Empurrando Eu quero ficar com você Eu quero ser tu Eu quero ser tu Papajão Amor 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 O paredão vai bagunçar, assim que é verdade Ele é o CDS, encorrento, qualidade Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não me entendeu Sou cão de raça na mescla do que faz de tudo, meu bem Mas a vez ele é o CDS, encorrento, qualidade Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, ai, louca Bata, oparedão, bata, balança, balança Deus sem o CDS, logma, filha Tô jovem, foi legal